Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui no plenário, à imprensa, aos nossos serventuários. Eu vou iniciar a minha fala voltando um pouco ao que eu finalizei na semana passada, na terça-feira, em relação à manifestação da vereadora Marlina aqui nessa tribuna. Todos nós sabemos que essa tribuna aqui, ela dá ao vereador a liberdade de falar e se expressar, com direito à dita imunidade parlamentar, porém, desde que se fale aquilo que seja verdade e que não se ofenda ou calunie qualquer pessoa da nossa sociedade e, principalmente, que se fale demonstrando a prova daquilo que vem falar. Eu vou tentar ser bem prático, mas a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco a linha. As alegações que a vereadora Marlina fez aqui nessa tribuna, de organização criminosa, assassinos, entre outros, eu quero deixar claro aqui que, em momento algum, participo desse tipo de organização. As pessoas que ela citou aqui, ela não comprovou e não tem a prova. Em alguns pontos já foram, inclusive, elucidados. E tráfico de drogas, essas coisas que foram ditas aqui serão provadas e serão surpreendidas por quem, eventualmente, possa estar fazendo. Colocou aqui, nessa tela, vereador Ivan, um organograma onde coloca a pessoa do Jones Bosi no meio do organograma e faz uma série de acusações. E, dentro dessa acusação, aparece aqui no lado a chefia de gabinete da Câmara, que é muito bem desempenhada pela Daniela, que está ali. E eu tenho orgulho dela trabalhar comigo, porque ela faz muito, mas muito bem todo o serviço de assessoria que me dá. Onde é que a assessoria da Câmara, a chefia de gabinete, está envolvida em corrupção? Aonde a chefia de gabinete está envolvida numa organização criminosa? Pois foi isso que a senhora mostrou aqui. E foi isso que você disse nessa tribuna. Então, eu não quero, eu não vou levantar ainda mais, mas eu vou querer saber aonde está. em relação às alegações que foi feita aqui de tráfico de drogas, o que mais que foi? Combustível, jogatina, tentativa de assassinato. Onde é que isso está comprovado? Não foi e não será. E a senhora vai ter que responder por isso. Eu até, vereador Jean, quando eu vi aqui o discurso pronto, eu vi um texto pronto, eu acho que até, sinceramente, falei hoje para o vereador André Weck, acho que fizeram isso para ela apanhar, no sentido específico de, talvez, isso seja para outro objetivo. Mas, eu quero deixar claro aqui, em relação às denúncias que a vereadora Marlina fez, tenho certeza que todas, e aqui, como eu falei, o secretário Luciano esteve aqui, demonstrou, abriu as portas do Samai para qualquer um, e ainda assim, hoje, vem mais um requerimento para poder falar, falar, falar. Eu ainda não tive acesso ao áudio da Rádio Massa, mas ainda, e já solicitei, e se, da mesma forma, houve algum tipo de manifestação em relação à Câmara de Vereadores, à chefia de gabinete, eu vou pegar, e eu, particularmente, irei abrir também a representação junto à Corregedoria, porque, em momento algum, a Prefeitura ou a Câmara se faz envolver numa organização criminosa. Em relação ao Samai, e aí, nós vimos a manifestação do diretor-presidente Luciano, que é meu amigo, meu amigo de muitos anos, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, fez um ótimo trabalho durante o ano de 2021, e nós vimos isso, é inegável, se você pegar o loteamento Ciro Gevaer na Limeira, todos nós conhecemos, se ele tem 15 anos de existência, não sei se são 15, 18, há 15 verões, outonos, invernos, faltava água no loteamento Ciro Gevaer. Era uma reclamação de toda a comunidade. Uma estrutura que foi criada, um trabalho que foi criado pelos servidores efetivos do Samai, juntamente com a direção do Samai, acabou com a falta de água no verão do loteamento Ciro Gevaer. nós vimos, Dom Joaquim, a ideia que foi, não foi, a ideia não foi do diretor-presidente, não foi do assessor jurídico Samai, foi lá do pessoal dar a técnica, vamos levar essa água até, vamos fazer essa tubulação, levar, expandir a rede, que talvez Tomás Coelho não fique sem água, não ficou. E aí, dois servidores, eu não vou conceder uma parte, vereadora Marlina, porque senão não vou ter tempo de concluir, naquela semana passada a senhora usou os 10 minutos e ninguém lhe apartou. E aí, dois servidores, um que passa por problemas psiquiátricos, foi dito, inclusive, na decisão do Ministério Público que arquivou a denúncia, parcialmente as denúncias, e um outro que foi dito aqui e eu também não vou me manifestar se estava ou não dormindo, mas que estaria dormindo, aí, duas pessoas que estavam lá, não estavam trabalhando e por algum motivo não fizeram a sua função, foram ouvidos e eles, e aquilo que eles disseram foi replicado aqui, nessa tribuna, pela vereadora Marlina, sem qualquer prova, sem qualquer prova, e isso é inadmissível. nós temos que ter a responsabilidade de quando usar essa tribuna, de usá-la de forma que a gente, quando for se manifestar, não ataque a moral e a pessoa de uma forma sem provar por quê. Porque fica fácil, fica muito fácil agora, daqui a pouco vem o vereador Jean Dalmolin e diz que ah, o vereador Ivan não está trabalhando na Câmara porque isso e isso e aquilo. Ah, tem prova? Não. Então, isso que foi o pior. E é dessa forma que nós não podemos permitir esse tipo de atitude. Para finalizar, ou talvez um pouco mais adiante, quando ela fala, eu falo sempre disso e aí, quem é que esconde, quem é que não sabe que no meio político, nas administrações, existem partidos que dão sustentação, que não dão, que existem indicações políticas para cargos ou não existem? Existem. Só que se você pegar como você falou, que o Samae está loteado por cargos do Jones Bózio, você falou aqui, se não me engano, o Samae tem cargos do Democratas, tem cargos do PP, tem cargos do MDB, tem cargos do DC, tem cargos técnicos e eu vou mostrar depois quem são esses cargos. Ou melhor, o próprio Luciano pode mostrar para vocês como ele veio aqui e disse, vocês querem o quê? Né? E o seu partido também loteia cargos. Na segunda administração do ex-prefeito Cassado, Paulo Hessell, tinha um organograma de acordo com o número de votos. O partido fez tantos votos, vereador Jean, o partido fez tantos votos, tem direito a tantos cargos. O meu cargo. Eu fui, eu fui diretor, superintendente de esportes. Exatamente. E fiz o meu trabalho de acordo com aquilo que era necessário. Não tenho problema nenhum, nunca escondi isso. Nunca escondi, nunca me furtei de esconder o meu trabalho. Nunca. então isso é muito isso é muito simples. E é isso que eu falo, né? Aí o que a gente vê aqui é um discurso que, ah, eu sim, mas eles não. Sempre foi assim. Então assim, eu quero aqui concluir, seu presidente, deixando muito claro que a Câmara de Vereadores, enquanto a assessoria minha, a minha chefia de gabinete, eu tenho muito orgulho, é a Daniela, a Daniela do Jones Bosio. Já falei aqui, não tem problema nenhum. Tenho muito orgulho pelo trabalho que ela faz. Nenhum problema. Nenhum problema. Então, para concluir, é a última vez que eu vou lhe deixar interromper, vereadora. Para concluir, o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, é que o trabalho que nós viemos desenvolvendo enquanto Câmara de Vereadores, em momento algum será afetado por esse discurso da vereadora. Em momento algum. Não tenho problema nenhum. E também quero aqui parabenizar o trabalho que vem sendo feito. Eu acho que muitos de nós, vereadores, já vimos o trabalho que vem sendo feito no Samae de Brusque. E aqueles que se sentirem duvidosos em qualquer situação, foi muito claro aqui, o Luciano quando esteve aqui, está aqui, querem fazer, querem fazer isso, querem fazer aquilo, podem fazer. Por quê? Porque eles não têm nada a esconder. E eu volto a falar o respeito pela entidade Samae, pela autarquia Samae, que é sim, hoje, as decisões são tomadas pelo corpo técnico e a maioria deles efetivos do Samae de Brusque, com muito tempo de trabalho na casa.